E aí pessoal, tudo bem? Bom, o Cruzeiro voltou à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, perdeu o Atlético Mineiro por 2x0, Fluminense venceu o Inter por 2x1, então Fluminense passou o Cruzeiro, deixou o Cruzeiro aí entre os quatro últimos colocados do Campeonato Brasileiro. E o retrospecto recente é muito ruim, o time não fez nenhum gol desde a volta da Copa América, no Campeonato Brasileiro já são quatro jogos sem fazer gol, mas somando tudo, até antes da Copa América, que são 18, nos últimos 18 jogos, uma vitória, oito empates e nove derrotas, a única vitória foi contra o Atlético Mineiro, no jogo de ida da Copa do Brasil, vitória por 3x0, que foi também o último jogo que o Cruzeiro fez gol, desde então não fez mais gol nenhum. Então assim, uma sequência horrorosa de resultados ruins, com um time inoperante no ataque, a defesa também que já não tem tido toda aquela segurança que você imagina dos bons jogadores de defesa que o Cruzeiro tem, o Cruzeiro jogando muito abaixo do que deveria, e deixando o torcedor preocupado com o eventual risco de rebaixamento, que seria um rebaixamento inédito, e é um elemento que o Cruzeiro se usa muito para zoar os atleticanos, porque o Atlético já caiu e o Cruzeiro não. Agora, apesar de tudo isso, eu ainda não acredito que o Cruzeiro caia, e é que eu vou dar alguns motivos por que eu não acredito que o Cruzeiro caia. Primeiro, um motivo mais básico, o time é bom demais para cair, apesar de tudo o que tem acontecido, o Cruzeiro é bom demais para cair, ainda tem muitos jogadores bons, muitos jogadores decisivos, com capacidade de decidir, o Fábio, no gol, ele pode dar pontos ao Cruzeiro em grandes atuações, com grandes defesas, o Dedé pode salvar o Cruzeiro, como na verdade já salva o Cruzeiro em vários jogos ali, pela capacidade defensiva, o Thiago Neves, apesar de não estar jogando bem, estar jogando ali, não estar num bom momento, é um jogador que em alguns momentos dá uma despertada, também consegue resolver o jogo numa jogada individual, numa jogada de brilho especial, o Pedro Rocha, um jogador que não tem tantos fatos assim, mas é um jogador muito acima da média ali, dos times que estão brigando a parte de baixo da tabela, então o Cruzeiro tem muitos elementos para jogadores decisivos, jogadores que vão dar pontos ao Cruzeiro ao longo do campeonato, mesmo jogando mal, mesmo aquele jogo que está amarrado ali, vão fazer em uma jogada ou outra, podem fazer a diferença para o Cruzeiro conquistar pontos, e em algum momento o Cruzeiro vai se tocar, que esse risco de rebaixamento é real, que vai ter que levar mais a sério os jogos do campeonato, do Brasileiro, não dá mais para ficar tratando assim, tipo, a nossa preocupação é Libertadores, que já não está mais, e a Copa do Brasil, e vão jogando o Brasileiro do jeito que der, não, em algum momento vai se tocar, que o Brasileiro vai ter que levar a sério também, e vai acabar conquistando os pontos ali, que o time precisa, eu acho muito difícil que não consiga, e outra questão que eu acho, que eu levo aí, porque eu vejo como é tão difícil do Cruzeiro cair, é que eu acho que nunca um time forte, como este atual do Cruzeiro caiu no Campeonato Brasileiro, foi rebaixado, nos pontos corridos, eu acho que assim, dos times grandes, dos times fortes que caíram, que tinham bons jogadores, bons elencos assim, que caíram, acho que três se destacam ali, que eram times que não era time para cair, o Grêmio de 91, o Palmeiras de 2002, e o Inter de 2016, que não tinha, mas assim, nenhum deles era um time maravilhoso, apontados como o melhor elenco do Brasil, nenhum deles estava nesse status ali, candidato a título, que era status do Cruzeiro, no primeiro semestre, mas eles tinham jogadores aí interessantes, o Grêmio de 91, em 90, o Grêmio foi o melhor time, o time que fez a melhor campanha, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, tinha mata-mata ali, o Grêmio foi o time que fez a melhor campanha, na primeira fase, chegou até a semifinal, caiu contra o São Paulo, perdendo no Morumbi, depois ganhando no Olímpico, mas não fazendo a diferença de gols que precisava, então, chega em 91, o Cruzeiro era um dos melhores times, o Grêmio, desculpa, era um dos melhores times do Brasil, mas teve um Campeonato que o time perdeu alguns jogadores, a coisa desandou tudo, e acabou caindo, o Palmeiras, de 2002, ele tinha sido o semifinalista, do Rio-São Paulo, no primeiro semestre, foi aquele ano que os estaduais ficaram esvaziados, por causa dos regionais, o Palmeiras jogou regional, e o Palmeiras teve a segunda melhor campanha da primeira fase, do Rio-São Paulo, ficou atrás só do Corinthians, e na semifinal contra o São Paulo, empatou os dois jogos, e acabou sendo eliminado pelo número de cartões, porque o regulamento não dava vantagem para o time de melhor campanha no mata-mata, e então, houve os empates, e ali o Palmeiras foi eliminado pelo número de cartões, então o Palmeiras fez um bom primeiro semestre, acabou perdendo alguns jogadores, teve troca de técnico, perdeu alguns jogadores, e o time ficou meio órfão ali, para o brasileiro, mas ainda assim tinha um time forte, o Arce, o Marcos ficou muito contundido naquele ano, o Sérgio ficou no gol, mas não era um goleiro horroroso, o Sérgio, um goleiro aí que cumpria seu papel, tinha o Arce, tinha o Zinho, o Zinho estava naquele time, quer dizer, o Palmeiras tinha jogadores ali, só que, por problemas internos, o elenco rachou, o time não conseguiu achar um comando, usou Murtosa, depois de muitos resultados ruins, veio o Leverkup, ali alguns jogadores importantes se machucaram, entre eles o Marcos, alguns jogadores cometeram erros cruciais, em jogos importantes, ali o zagueiro Alexandre, um jogo contra o Flamengo, o torcedor do Palmeiras, certamente lembra disso até hoje, então o Palmeiras acabou caindo, agora esse Grêmio e esse Palmeiras, tinham duas coisas ali importantes, não eram campeonatos de pontos corridos, era um campeonato de turno único, então todos os times se enfrentavam em turno, e daí vinha o mata-mata, em 91 mata-mata de 4, e em 2002 mata-mata de 8, mas era um turno só, então o time entra em uma má fase, acaba entrando em uma zona de rebaixamento ali, e quando ele se toca que está podendo cair, já de repente não dá tempo, você tem poucos jogos para decidir ali, e os dois times acabaram caindo muito nessa, um time que não quer falar, não, uma hora a gente sai daqui, uma hora a gente sai daqui, e de repente o campeonato acabou, porque o campeonato é curto, um campeonato que não tinha muitas rodadas, agora nos pontos corridos, com turno e retorno, é muito difícil que você não consiga, você não tenha tempo ali, para se ajeitar o suficiente, para conseguir uns pontos, e daí eu acho que o caso mais claro, é o do Inter, de 2016, que não era um time tão ruim assim, tinha alguns bons jogadores, o Danilo Fernandes fez um ótimo campeonato brasileiro, no gol do Inter, salvou o Inter vários jogos naquela campanha, tinha Eduardo Sacha, que não é um craque ali, mas um jogador útil ali no ataque, o Alex, o Nico Lopes chegou naquele time, então assim, tinha o Rodrigo Dourado, tinha alguns bons jogadores ali no Inter, mas aquele Inter, foi um Inter que se perdeu no meio também, ficou com o Argel também, muito tempo, o time passou um turno inteiro, sem ganhar nenhum jogo, e o Inter estava meio desarticulado, por exemplo, foi um ano que o D'Alessandro não jogou, o D'Alessandro não estava no Inter nessa temporada, então o Inter sentiu isso, então fez falta ali algum pouco de comando, tudo, o time ficou meio perdido, o Alex, por exemplo, já estava em fim de carreira, um jogador com história, um jogador de talento, com capacidade de decisão, batia bem falta, mas já estava em fim de carreira, não conseguia jogar o campeonato inteiro, então ali alguns elementos ali foram minando o Inter, e ainda não era um time tão bom quanto esse do Cruzeiro no papel, ainda é um time com muito mais buraco, com muito mais problema, então eu acho muito difícil, que esse time do Cruzeiro em algum momento não se encontre, talvez tenha que, nesse expurgo ali, todo esse processo ali, para se recuperar, talvez faça algumas vítimas, por exemplo, talvez o Mano Menezes seja trocado, o Mano Menezes que botou o cargo à disposição depois da derrota para o Atlético, isso mostra que ele próprio não se vê como tão firme no cargo, ele ficou, agora se o Cruzeiro é eventualmente eliminado na Copa do Brasil, talvez ele caia, se não conseguir uma recuperação, talvez ali um ou outro jogador importante perca espaço no elenco, para que algum garoto ali seja lançado, e de repente faça uma diferença, algum jogador que de repente não está rendendo o suficiente, não está com aquele foco tão grande, de repente o Rodriguinho volta, o Rodriguinho que foi tão importante no primeiro semestre, ele volta, e ajuda a encaixar um pouco esse elenco ali, que vinha sendo importante, e a ausência dele vem sendo sentida, então o Cruzeiro ainda tem muito por onde achar, caminhos para escapar, fora que esse Campeonato Brasileiro tem alguns times, claramente mais fracos, que o Cruzeiro, e que estão com campanhas ruins, como Havaí, CSA e Chapecoense, então não é um campeonato em que, por exemplo, só tem um time muito abaixo dos outros, então você fica brigando com vários ali no meio, talvez a briga contra o rebaixamento seja por uma ou duas vagas apenas, não seja por quatro, considerando que duas ou três talvez já estejam reservadas, então acho que o Cruzeiro acaba escapando, eu ainda não consigo ver o Cruzeiro rebaixado, tem um torcedor aí que fala, que legal, o Cruzeiro vai cair e tudo, mas continuo com essa tese, ainda com o Cruzeiro voltando, as linhas de rebaixamento, não consigo ver o Cruzeiro sendo rebaixado, inclusive eu vejo o Cruzeiro no segundo turno, até tendo uma sequência boa de resultados, que não vai colocar o Cruzeiro na Libertadores, mas assim, vai colocar o Cruzeiro talvez no meio da tabela, lembrando um pouco aquela campanha do time do Paulo Bento, que perdia tudo quanto é jogo, o Cruzeiro ficou lá atrás, daí quando a coisa se acertou, o Cruzeiro conseguiu vários resultados ali, ficou no meio da tabela e terminou o ano tranquilo, acho que o problema maior do Cruzeiro, o risco maior do Cruzeiro é no ano que vem, porque até por questões internas de elenco, vai ter que ter um, vai ter que ter não, mas é provável que tenha uma reformulação, questões internas do clube, questão de dinheiro, questões de política do clube, talvez o Cruzeiro tenha que se desfazer de vários jogadores importantes, e deve ter que remontar o elenco, tem que ver o que o Cruzeiro consegue fazer no ano que vem, ainda tem aquela sombra dos pontos, que o Cruzeiro poderia perder, pela FIFA, sei lá o que, que não se aplicaria nesse ano, mas talvez no ano que vem, sei lá o que, então acho que o Cruzeiro tem que, se preocupar com o imediato agora, mas eu acho que o risco maior, na verdade, é para o ano que vem, se o Cruzeiro não souber fazer essa mudança de momento ali, de um time que estava apostando alto em conquistar Libertadores do Campeonato Brasileiro, e de repente pode virar um time que no ano que vem tem que mudar de perspectiva, tem que mudar até de filosofia, de montagem de elenco. Para este ano, eu acho que o maior problema, é se de repente a política interna do Grêmio virar uma briga generalizada ali, de elenco, e de elenco com diretoria, que daí a coisa se deteriorar de tanto, que o time não consiga mais ter um mínimo de ambiente interno ali para trabalhar, e isso vai se refletir no estado em campo. Não falo só de elenco com diretoria de salários atrasados, mas às vezes até problemas internos de elenco, que às vezes acabam surgindo quando o momento não está legal. Mas ainda assim, eu acho que o Cruzeiro tem mecanismos ali para acabar escapando, mas possivelmente não será um ano feliz para o Cruzeiro, salvo uma Copa do Brasil, que de repente o time consiga ter foco nesses jogos da Copa do Brasil para se salvar. Mas é isso, então. Bom, se você é cruzeirense, principalmente atleticano aqui, se inscreve aí embaixo o que vocês acham disso. Se gostaram do vídeo, curtam. Se não gostaram, descurtam. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, aquelas coisas lá, tá bom? Um abraço e até mais.